Na noite do último sábado aconteceu a inauguração de uma mega indústria de chope com produtos feitos artesanalmente em Rolim de Moura. O evento contou com a presença de muitos empresários e convidados que degustaram os variados sabores em chope gratuitamente. Realmente o evento a altura do produto, é o que nós podemos dizer. Para você que é aqui de Rolim de Moura, região, podem consumir esse produto que realmente é um produto de alta qualidade, um investimento muito grande feito em Rolim de Moura. Nós ficamos muito felizes e hoje podemos dizer que nós temos uma grande fábrica, um produto de alta qualidade sendo produzido no nosso município. Eu fico muito feliz de uma empresa tão grande, um empreendimento como esse, vir para Rolim de Moura. É a primeira fábrica de chope da zona da mata. Antes as pessoas precisavam pedir em outra cidade, agora não. A gente tem aqui em Rolim e eu estou aqui com o chope Pilsen, uma delícia, um sabor suave. E também tem o chope artesanal com um sabor mais forte para quem gosta e o chope de vinho que também é uma delícia, maravilhoso. Então Rolim de Moura só tem a ganhar com esse empreendimento agora. De acordo com o Ridderson Borges, sócio proprietário, a Chope Fox é uma empresa em expansão e prima pela qualidade de seu produto e tem por finalidade atender o comércio de toda a região. Estamos com essa grande festa, muitos amigos aqui participando e provando do melhor chope de Rondônia hoje, recebendo toda essa galera aqui. A gente está muito, eu e o Anderson, muito contentes. A festa de inauguração foi regada a muito chope e música ao vivo. Vários empresários locais que participaram do evento elogiaram a iniciativa do grande empreendimento. Os meninos estão de parabéns, estamos levando ele para dentro da Expo Agro esse ano, entendeu? Para fazer um grande evento junto conosco no Parque de Exposição. E Rolim de Moura merecia, eu acho que os caras vieram de fora, investiram, acreditaram na nossa história. Temos um sócio da empresa, que é de Rolim, que está aqui dessa empresa, eu acho que tudo é sucesso. Agora você pode contar com a Chope Fox em Rolim de Moura, que oferece um produto com excelência em sabores. A gente iniciou no Paraná, hoje temos outra fábrica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e agora hoje inaugurando a nossa fábrica aqui em Rolim de Moura, em Rondônia. Com uma mega estrutura, o município só tem a ganhar com a vinda deste empreendimento. Com uma moderna estrutura, inaugurou em Rolim de Moura a Chopeiria Fox, que agora passa a atender toda a região da Zona da Mata. E quem prestigiou o evento teve o privilégio de degustar os vários sabores de chope. A Chope Fox, a partir de agora, atenderá toda a região, com capacidade de produção inicialmente de 30 mil litros de chope meses.